Vamos lá, o carinha aqui em cima. Corre não. Opa! Opa! Uuuu! Lazareto! Uuuu! Alec, meu Deus do céu, maluco! Inicio da rodada. Salve, salve pessoal do Youtube. Estamos chegando com mais um vídeo para vocês. Vídeo de hoje, pessoal. Estou vivendo aqui uma série que eu tinha iniciado no canal. Tinha parado ela em um tempo que o Warface estava muito ruim. Bem pior do que está agora, bem pior mesmo. E estou agora aqui de volta. Estão trazendo aqui a série Vale Mais Do Que Dinheiro. Onde eu jogo com as arminhas gold do game, hein? Caraca, aquele cara lá é meu amigo ou não é? Ah, não é? Eu tenho que matar os azuis. É mesmo, tá certo? Tem que matar os azuis. Bora lá então, pessoal. Hoje estamos aqui em um hangarzinho aqui. Porque é sempre oi de pote, sempre oi de pote, né? Ih, já mataram o cara aqui, velho. Vamos dar uma vidinha para o amigo aqui. Esse aqui em cima é companheiro. E vamos dar uma ruxada louca aqui. E aí o bichão estava paradão aí, hein? Ronaldo. Vamos lá. Não tem muita gente na sala ainda. Esse aqui é um jogo rápido. Porque é o que tem para a gente fazer aí, né? Felizmente é difícil você conseguir uma boa vaga numa sala aí. Porque normalmente é só oi de pote de 17, né, cara? Onde é que o cara pediu ajuda? Meu Deus do céu. Lá no fundão. Vamos lá então. Bora lá então. Vamos ajudar o amigão lá. Tome. Ih, como é que está saindo o tiro depois que o cara morreu? Cê é louco, cachoeira. Opa, 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 opa. Pessoal, hoje eu selecionei alguns pedidos de salves aí no canal para mim estar mandando aqui em vídeo. Então, bora lá. Salve de hoje para o Germano Pacheco. Um salve também para o CauãWF. Um salve para o Chico Gameplays YouTube. Um salve também para o Wagner Araújo. Um salve para o Eduardo Sampaio. E um salve para o Eduardo Souza. Ah, Ronaldo, tu tá ali de novo. Um... Um alt F4, um F4 aí no meu. Falando alt F4, né? Dá um alt F4 aí, amigão. Sai dessa vida, hein. Sai dessa vida. Parece que eu vi alguém lá em cima. Opa. Tome. Uh, double kill deslizante. Agora vamos ruxar para que lado? Eita, teleportezinho aí. Só acho, hein. Não sei para que lado que eu vou. Mas estou rodeando aqui, hein. Opa. 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 Corre, Berg. Corre, Berg. Caraca. Arma muito forte, hein. Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ruxando aqui. Meu Deus do céu. Uh, bela bala. Bela bala, Helena. Que isso então, pessoal. Essa aqui é a DP-12. versão dourada, hein. Arminha de médica é extremamente forte. Ela dá dois tiros cada clique que você dá. Então, essa munição de 16 pode parecer bastante, mas isso aí some, cara. Essa munição vai muito, muito, muito rápido, cara. E depois para carregar é bala por bala, né. Um ponto positivo e um ponto negativo, eu acho, na verdade. Porque eu acho que como você carrega munição por munição, você pode carregar uma balinha e já dar um novo tiro, né. Sem ficar esperando carregar o pente todo. Só que também, né. Você atira de duas em duas e carrega de uma em uma. Então, tempo para carregamento é bem, bem demorado, né. Mas, fazer o que, né. É isso aí mesmo. Arminha aí que, para quem tem sorte aí de pegar ela, né, cara. Eita, Ronaldo. É uma arma muito apelativa, tá. Ela... Eu acho que ela tem um... Ela tanca um pouquinho de longe. Ela não tem um alcance... Tão bom assim, quanto algumas outras... Shotguns de... Tem que ser de médico, né. Se é shotguns, só pode ser de médico, né. Ah, esse não é. Esse é amigo. Au! Quase que eu morri lá na Claymore. Eu estou sem anti-clay hoje. Para deixar a partida aí um pouquinho mais... Dinâmica, né. Opa. Achei que não ia matar o cara não, hein. Axiii. Boa, Dexter. Você veio rapidão, hein. Eu ia correr lá para o outro lado. Ver se eu pegava aquele... Magic Camper lá. Daí eu vi o cara em cima. E daí eu resolvi mudar de ideia. E acabei... Me ferrando, né. Nossa. Tem vez que ela pega de muito... Ai. Nossa. Tem vez que ela pega de muito longe, cara. Cadê o cara? Cadê? Você não está precisando de médico, não. Quem está perdizando o Frye aqui? Vem cá, Frye. Vem cá. Sei que tu está querendo fazer, cadê, né. 10 barra 2. Vamos lá, então. Iiii... Ronaldo. Essa não colou, hein. O cara aqui no meio. Já paparou o cara aqui. Eu vi alguém pulando aqui em cima. Não sei se o cara foi, se o cara não foi. Tem alguém marcando aqui. Tem um cara lá em cima. Aí, mini-hit do cara lá, ó. Opa. Fica parado não, Ronaldo. Se mexe. Mini-hit de novo. Agora foi, hein. Três mini-hits naquele cara ali para conseguir matar ele, né. Enfim. Quem é que foi? Esse aqui morreu. Eu fiz passinho aí. Ahhhh. Boa, Alec. Deitando o cara na frente de médico, o cara é muito GG, cara. Normalmente você não consegue baixar a mira ao tempo suficiente. Vai poder conseguir estar pegando o kill, né. Então, acaba que você se ferra, né. Nessa situação de... De... De deslize. E os caras estão choramingando já, hein. Opa. Ah, a mão morreu. Ahhh. Tinha uma vila terrestre, maluco. Meu Deus do céu. Só porque eu ia pegar a costinha e o cara lá, velho. Tinha que ter puxado a katana, hein. Merecia uma katana, mas não deu, hein. Meu Deus do céu. Que partida frenética. Pelo menos para mim aqui. Ui. Tinha mais uma mina ali. Tem os carinha lá no fundo, lá. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar subir aqui, ó. Ahhh. Buguei. Teve o rollback aqui. Voltei. Vamos lá. O carinha aqui em cima. Corre não. Opa. 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 Uh. Uh. Lazareto. Ah, Lec. Meu Deus do céu, maluco. Faltou um pouco, hein. Eu acho que quase que rolava o combo, hein. Meu. Caraca. Vai se embora, Lec. Não. Arma muito a pelona. Meu Deus do céu. Eita, Lazareto. Hahaha. Chega, Letcode. Vem, Letcode. Meu Deus do céu. Eu paro de matar atrás da parede. Sim, bora pra cima dos leques aí. Que os caras tão tudo recuado, hein. Tão tudo recuado. Uh. Fui derrubado. Ninguém rushou. Tá tranquilo, hein. Carinha lá na frente. Não sei se tem ninguém aqui em cima. Acho que não, hein. Vou tentar aquela técnica aqui de novo, hein. Vou subir aqui. Dar uma camperadinha aqui, ó. Esse foi. Ah, Hulk. Boa. Eu nem olhei pra aquele lado, hein. Já fui seco pro lado de cá, que já ia pegar o cara pelas costas ali. Não tava nem preparado, hein. Pra levar uma na lombar ali pra... Pra curar o que tinha de dor nas costas. Tocar uma granadinha lá na frente lá. Não. Acertei no... Ferro. No ferro não. No caixote, cara. Foi. Foi dois com um tiro só. Que isso, leque. Vou carregar aqui já. Deixei uma vida. Médico segurando. Granada vindo. Daquela seguradinha. Mais uma granada e foi. No B aqui. Pnei o tiro, hein. Pnei o tiro, né. Poxa vida, hein. Não deu dessa vez. Vamos lá. Volta pra cima dos caras, hein. Quase que não morreu, hein. A cadência dela é muito boa, tá. Tem uma arma de... Cadência bem alta. Mas, às vezes, você acaba... Se você errar o tiro... A chance de... De você... Perder o kill é bem grande, né. Porque ela tem aquele... Um certo tempinho ali. Até dar os próximos dois tiros, né. Mas se acertar os dois tiros aí. Meio de pertão assim, meu amigo. Já era, cara. É só abraço, hein. Opa! Ih, pegaram o kill aqui. Quase que eu morri, hein. Vamos sair antes que vem granada. Vamos sair antes que vem granada. Boa, Dark. Boa, boa, boa. Vamos lá. Vai chegar no finalzinho da partida e a gente tá levando de boa aqui. Tranquilo, né. Também com essa arma aqui apelando desse jeito aí. Não tem como, né. Só vai, né, filhão. Se o cara tiver a sorte de pegar essa arminha aqui, então... Meu amigo, não há o que fazer, hein. Ah, o Ronaldo tava parado ali de novo, hein, Ronaldo. Meu Deus, achei que era você que eu tinha levado ali atrás, mas não era, hein. Não era você, não. Só lá na base, hein. Como é que você tá, Ronaldo? 16, 16, hein. Eu tô positivo no skill, hein. Vamos subir aqui de novo. Carinha lá. Nossa, boa, Dark. Tava ligado, hein. Tava ligado. Tava ligado. Últimos segundinhos. Vamos lá. Vamos tacar uma granadinha aqui no final. Aqui, ó. Vai que cola, hein. Ah, deu nada, hein. Uh. Foi pro velho leal. Então, pessoal. Essa aqui é mais uma da série aí. Vale mais que dinheiro. Espero que vocês tenham curtido aí. DP 12 Gold. Muito forte. Ô, louco, hein. Se você curtiu, deixa aquele like aí pra tá ajudando o canal. Se você não é inscrito aí, se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho também. Tá recebendo as notificações de novos vídeos. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.